Esportes, Remo tem ainda, Remo com destaque para o Leão Azul, perdão, joga amanhã contra o Vasco da Gama e tem muitos desfalques para essa partida válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vem comigo ficar bem informado com o resumo das principais notícias do estado e a nossa manhã juntinhos aqui no Fala Pará. E atenção, a gente abre esta edição do Fala Pará falando do novo aumento do preço do litro da gasolina. O nono só este ano e de acordo com o IBGE, a alta chega a 37% nos últimos 12 meses. Em Belém, o preço do litro já chega a quase R$ 6,00. Covid-19, em Vitória do Xingu, começou a vacinação de jovens de 18 anos. As pessoas dos grupos anteriores que ainda não tomaram a primeira dose da vacina também podem comparecer para receber o imunizante. Vamos vacinar então, né, minha gente? Da região do Xingu, a gente vai agora para a Pérola do Tapajós, porque em Santarém, um comitê de crise se reuniu para tratar sobre o vigoramento do bandeiramento verde no estado. Vamos acompanhar. A gente continua falando de vacina contra a Covid-19. A Nanindewa, vacinação para trabalhadores da educação, foi antecipada de setembro para agosto. A mudança de calendário foi para agilizar o retorno das aulas ainda de forma híbrida na rede municipal de ensino. Ainda nesta edição do Fala Pará, a gente volta a falar sobre a pandemia, porque agora a Amanda Pereira traz um recadinho para a gente. O relógio virou, sete horas e quarenta e seis minutos, em Salvaterra, no arquipélago do Marajó, trabalhadores e passageiros de um porto levaram um baita susto ontem à tarde. Um caminhão de mudança caiu dentro da água após se desprender do reboque. Em nota, a Prefeitura de Salvaterra esclarece que lamenta o ocorrido. Hora de esporte aqui no Fala Pará. Edson já está aqui com a gente. O Remo joga nesta sexta-feira contra o Vasco da Gama e tem muitos desfalques para essa partida. Edson, seja bem-vindo aqui ao Fala Pará. Obrigado pela tua companhia, né? Primeira vez nesse tete-a-tete. Bate bola no Fala Pará. Pois é, literalmente, né? Fala pra gente então sobre esse desfalque, como é que está o Remo para enfrentar o time da Cruz de Malta. Pois é, Lucas. Bom dia pra você mais uma vez. Bom dia pra todo mundo que assiste. A gente agora não fala parar. O Remo tem desfalques de toda a ordem, Lucas. Tem jogador suspenso, tem jogador machucado, tem jogador até que não pode atuar por questão contratual. E isso é algo que a gente vai explicar daqui a pouquinho. O importante é que o Remo, pra esse jogo da 18ª rodada da Série B, ganhe uma motivação. Afinal de contas, lá em Goiânia, arrancou um empate com Goiás, um time que estava brigando pra entrar no G4. De repente, até assumiu uma liderança provisória. E isso aumentou o moral azulino que vinha, né? Daquela derrota pro operário. Então, pontuou fora, volta pra casa pensando, de repente, numa vitória. Mas, pra esse resultado positivo, vai precisar superar essas dificuldades aí das ausências dos atletas. Pois é, enquanto o Vasco sobe na tabela aí, o Remo não sai, né? Desse 13º e tal. Fica ali nesse meio tempo. Agora, Edson, o Vasco chega realmente como favorito. Afinal de contas, é um time de peso que tem muita torcida aqui na região, né? Você acredita também nesse favoritismo do Vasco? É inevitável, né, Lucas? Até porque o Vasco é um time de poder aquisitivo, é um time que tem uma tradição muito grande e que chega numa Série B, logicamente, pensando em sair o mais rápido possível. Vem se recuperando no campeonato, então vai encarar o Remo. Vasco vindo de uma vitória lá no Rio de Janeiro, o Remo vindo de uma derrota aqui em Belém, né? Resta saber como é que se mede força dessa forma nesse jogo. O Remo que conseguiu esse empate, como eu disse, na última rodada. Mas, como você bem lembrou, deixou o Leão estagnado ainda no meio da tabela. A gente fala agora do Paissandu, Lucas, porque o Papão apresentou mais uma contratação. O jogador agora apresentado de maneira oficial, né, depois de ter sido anunciado, é o Leandro Silva, lateral direito, que chega para brigar por uma vaga deixada pelo Israel, também lateral, que foi dispensado essa semana, entrou em acordo com a diretoria, foi embora. E agora o Leandro é o candidato a assumir esse lado direito do campo bicolor. Amanhã tem Remo, sábado tem Paissandu, amanhã também tem o Edson aqui de volta no Fala Pará com o Esquenta do Futebol. Pois é, a gente encerra a semana trazendo aí as últimas notícias de Leandro e Papão, o jogo do Remo sexta, jogo do Paissandu, sábado, como você bem disse, jogos em Belém. A gente espera que as torcidas fiquem satisfeitas com o desempenho dentro de casa. Até amanhã, Lucas. Bom dia. Até a próxima. Tchau. Veja agora os destaques do próximo domingo espetacular. Está imperdível, realmente. A gente volta a falar sobre pandemia, porque diante deste cenário de restrição, crianças e adolescentes perderam contato presencial com os amigos e deixaram de ir para a escola. Uma pesquisa nacional apontou que 94% deles tiveram alguma mudança de comportamento durante a crise sanitária, ganho de peso e aumento da tristeza e do medo são as alterações mais recorrentes. Especialistas alertam que os pais devem redobrar os cuidados com os filhos nesse período. ... atualizadas. A polícia prendeu em flagrante na cidade nova em Ananideu a um acadêmico de direito que vendia chope e brigadeiro à base de maconha. A guloseba era anunciada pelas redes sociais e entregue, acredite, pelo serviço de delivery. Você vai ver agora cenas de puro vandalismo praticado por um homem sem a menor cerimônia. Ele picha a fachada de uma loja recém-pintada. Isso é crime, gente, com detenção, inclusive, de um ano. O corpo de um homem foi encontrado ou enterrado em um buraco dentro de uma área de mata de viseu. A polícia civil do município chegou até o endereço depois de receber várias... Uma mototaxista foi vítima de agressão em Ananideu ao chegar no destino. Ela foi surpreendida por uma briga. Ao defender uma idosa, acabou apanhando. Lamentável situação. Oito horas e cinco minutos. A gente vai para um breve intervalo e na volta te mostra uma operação de combate ao tráfico. Oito horas e onze minutos. O Fala Pará está de volta com um assunto revoltante. Duas cadelas foram resgatadas em Marituba. Os animais estavam sofrendo maus tratos e a vizinhança denunciou a situação para a polícia. Muito boa sorte aí para as cadelinhas. Oito horas e quinze minutos. Esse é o seu Fala Pará. Vamos falar agora de notícia policial, porque uma operação de combate ao tráfico de drogas em Ananideu foi desencadeada. Foram cumpridos onze mandados de busca e apreensão no bairro. Quer se graduar sem pagar muito? A Amanda Pereira nos conta como. E um projeto reúne mulheres em um centro de artesanato e ajuda na comercialização dos produtos. O resultado das oficinas gera renda extra, que ajuda nos gastos em tempos de crise econômica. Oito horas e vinte minutos. Chegou a hora então da gente ficar por dentro dos destaques do Fala Brasil de daqui a pouquinho. E agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo para esta quinta-feira, doze de agosto, com o Edson Carvalho, que está chegando aqui na nossa tela. Edson, conta para a gente como é que vai se comportar essa quinta-feira para a gente que está aqui na região. Bom dia. Nito, apesar das nuvens por aí, na nossa belíssima Belém. Obrigado, Edson. E agora a gente vai saber como é que fica a previsão do tempo para as demais regiões do estado do Pará. No Marajó, manhã de céu com poucas nuvens, nublado nos períodos da tarde e noite, com previsão de pancadas de chuva isolada. Em Ponta Negra, temperatura entre 23 e 33 graus. Na região sudoeste do estado, tempo parcialmente nublado, anublado com previsão de chuva isolada. Em outras áreas, predomínio de sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva em Jacareacanga. Temperatura máxima de 36 e mínima de 24 graus. No Nordeste, quinta-feira de tempo instável, variando entre parcialmente nublado a anublado ao longo do dia. Pancadas de chuva com trovoadas isoladas entre os períodos da tarde e noite. Em Primavera, temperatura máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Sudeste paraense, tempo estável, céu com poucas nuvens, previsão de chuvas isoladas entre o fim da tarde e início da noite. Em Redenção, temperaturas entre 20 e 37 graus. O Teiro, você vai conhecer agora um verdadeiro paraíso escondido aqui na região metropolitana de Belém. É um recanto para quem quer distância da agitação com direito a muita sombra e água fresca. Acompanhe. Quem está diante desse paraíso aí não quer guerra com ninguém, né? Pés na areia, muito lindo realmente. Fica aqui em Belém. E olha, é um convite especial para todo mundo que quer fugir desse caos urbano e quer relaxar um pouquinho, né? Nesse sol, então, não tem outra pedida melhor. 8 horas e 28 minutos. O Fala Pará desta quinta-feira termina por aqui. Fique agora com o Fala Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã, às sete e meia da manhã. Bom dia para você. Tchau, tchau.